Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o último desta segunda-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que tá chegando ao nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo, este é o canal do gigante, o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e principalmente, ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no gigante da colina como já dissemos, aliás, lá no início, vamos falar sobre muitas novidades importantíssimas falar sobre Alexandre Pato, jogador que hoje na parte da tarde teve a informação sobre um suposto oferecimento por meio de empresários ao Vasco da Gama e tem novidades sobre esta situação será que realmente o Pato foi oferecido? Será que pode chegar ao gigante da colina? interessa a 777 Partners? vamos falar sobre isso, falar também sobre o MT, uma possível saída do atleta ao Atlético Paranaense clube que vem mostrando interesse em vários jogadores das categorias de base do Vasco da Gama falar sobre arbitragem, ontem, Luiz Flávio de Oliveira que esteve no comando do apito da partida entre Vasco e Sport e são números que impressionam, não é normal os números que o Vasco tem quando o Luiz Flávio de Oliveira está no comando do apito é surreal, é surpreendente, é realmente inacreditável e a gente vai mostrar pra vocês esses números aí muito estranhos e além dessas, muitas outras informações antes de começar rapidinho também eu quero agradecer a cada um de vocês mas como está aparecendo aí na imagem, eu hoje cheguei aos 10 mil inscritos lá no meu Instagram então muito obrigado pelo apoio que você que pertence a esse grupo do canal do Youtube vem nos ajudando também pela rede social do Instagram a gente vem fazendo um trabalho muito legal por lá e se você ainda não segue lá a nossa página, nos ajude também pelo Insta tranquilo rapaziada? agora sim, vamos falar de Vasco da Gama porque o vídeo está cheio de informações eu quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro ontem o Vasco enfrentou a equipe do esporte no Maracanã às 4 horas da tarde uma partida com mais de 60 mil pessoas presentes no Maraca e infelizmente um resultado frustrante o torcedor vasqueiro que foi ao Maracanã esperava que o Vasco pudesse vencer jogar bem, conquistar os 3 pontos chegar cada vez mais perto do líder cruzeiro e se afastar ali daquele grupo do 5º, 6º colocado para rodada, rodada conseguir garantir o acesso à elite do futebol brasileiro hoje não teremos jogo aí da 16ª rodada mas amanhã já começa Chapecoense e Londrina se enfrentam às 7 horas da noite e Cruzeiro e Ituano se enfrentam na 4ª aliás, também amanhã, perdão pelo jogo atrasado da 14ª rodada Cruzeiro e Ituano torcer aí para a derrota da equipe do Cruzeiro sobre o Vasco da Gama o Vasco terá uma sequência difícil aí nas próximas partidas o Vasco enfrenta a equipe do Criciúma no sábado às 4h30 da tarde lá em Santa Catarina um jogo que teve todos os seus ingressos já esgotados nessa terça-feira tanto para o setor visitante com relação à torcida do Vasco quanto também se tratando da torcida do Criciúma após o Criciúma o Vasco enfrenta o Sampaio Correia lá no Maranhão outro jogo fora de casa e encerra aí, perdão, esse primeiro turno enfrentando a equipe do Ituano em São Januário mas pensando agora no 2º turno o Vasco, nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro enfrentou os seus grandes adversários que no caso Bahia, Esporte, Cruzeiro e Grêmio dentro de São Januário lá no 2º turno, ou seja, daqui a algumas rodadas o Vasco começará a enfrentar esses adversários jogando fora então é para abrir o olho foram pontos bem conquistados no caso desses 4 confrontos diretos o Vasco conseguiu conquistar 8 pontinhos empatou contra o Esporte e contra o Grêmio e esperar que também jogando fora de casa o Vasco possa fazer uma boa pontuação contra esses 4 adversários diretos e sobre a partida de ontem como a gente trouxe aí para vocês no início do vídeo Luiz Flávio de Oliveira esteve no comando da Pito eu já falei pelo vídeo lá na parte da manhã o Acorda Vascão não foi uma partida que teve erros grotescos o VAR não foi chamado, um pênalti mal marcado não foi cometido o Vasco também não teve um pênalti não marcado foi uma arbitragem ali que não teve um erro crucial para o andamento da partida mas a gente vê que durante os lances é uma falta de critério muito grande utilizada pelo Luiz Flávio de Oliveira entre o Vasco e o adversário do Vasco na partida e a gente consegue comprovar isso através dos números das partidas do Vasco em que o Luiz Flávio de Oliveira está no comando da Pito para vocês terem noção nos últimos 7 jogos ou seja, de 2019 para cá apitados pelo Luiz Flávio de Oliveira o Vasco perdeu 4 vezes e empatou 3 ou seja, desde 2019 o Luiz Flávio de Oliveira esteve apitando 7 partidas do Vasco e o Vasco não conseguiu conquistar nenhuma vitória isso não é normal, gente isso não é algo realmente comum de acontecer se tratando de um árbitro à frente do comando da partida de tal clube além disso, para vocês terem noção a última vitória do Vasco sobre o comando do Luiz Flávio de Oliveira na equipe de arbitragem foi há 4 anos atrás em 2018 e das últimas 16 partidas apitadas pelo Luiz Flávio de Oliveira nos jogos do Vasco desde 2015 o Vasco venceu apenas 3 em 16 jogos o Vasco venceu apenas 3 isso, volto a repetir não é algo normal trazendo para uma porcentagem quando o Luiz Flávio de Oliveira está no comando das partidas do Vasco a chance do Vasco vencer é menor do que 20% então gente, abre o olho isso não é normal isso não é algo comum de acontecer no futebol brasileiro não estou falando que ele é prejudicial ao Vasco não estou falando que ele está mal intencionado só para deixar bem claro mas que realmente tem algo estranho nesses números com certeza tem eu quero saber a sua opinião então deixe aí nos comentários sobre o que você achou dessa atuação de ontem do Luiz Flávio de Oliveira se você acha que ele realmente erra muito tem uma falta de critério deixa aí a sua opinião aqui embaixo sobre agora MT MT é o Matheus Nunes cria das categorias de base do Gigante da Colina lembrando que ele fez toda a sua formação praticamente no Volta Redonda mas em determinado momento da base acabou se transferindo para o Vasco da Gama devido ao grande sucesso que fez pela equipe do Voltaço ele foi comprado lá em 2020 pelo valor de 600 mil reais o seu passe agora está um pouquinho maior atualmente no mercado segundo o Transfer Market ele vale 2.5 milhões de reais ele está avaliado ao valor de 450 mil euros tem 20 anos tem uma carreira ainda longa pela frente mas não vem dando certo com a camisa do Vasco da Gama inclusive antes do início da temporada na pré-temporada ele chegou até mesmo a ter o seu nome associado ao Atlético Paranaense o Atlético Paranaense que olhou o MT viu a polivalência dele podendo atuar como lateral esquerdo como ponta como meia como atacante um fator positivo para uma possível transferência para o clube do Paraná as negociações naquele momento acabaram não acontecendo e o Atlético Paranaense chegou até mesmo a olhar outro craque do Vasco da Gama nesses últimos tempos o Figueiredo o Atlético Paranaense se interessou mas devido a negativa inicial por parte do Vasco as negociações acabaram dando para trás agora novamente o MT começa a receber aí alguns olhares por parte da equipe Paranaense principalmente porque o Vasco planeja liberá-lo nessa próxima janela de transferências hoje o Vasco tem um elenco muito grande o MT estaria nessa lista de dispensa ou para emprestar ou quem sabe chegar uma oferta boa até mesmo vendê-lo e devido a isso a informação que a gente tem é que o Atlético Paranaense voltou a ser a se interessar perdão pelo meio campo Cruz Maltina a flexibilidade aí que o Vasco pode acabar tratando nas negociações nessa próxima janela de transferências pode fazer com que o Atlético Paranaense volte a olhar para o MT com bons olhos uma negociação aconteça entre as duas ou as partes então é ficar de olho MT dificilmente deve permanecer aí no Vasco nesses próximos meses ou deve ser emprestado ou deve ser vendido um atleta que não vem bem com a camisa do gigante da colina e igualmente a Matias Galarza que hoje pertence ao Coritiba deve ser o passe emprestado aí para alguma equipe do futebol brasileiro nesses próximos dias vai fazer falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários e antes de a gente entrar também num assunto sobre janelas de transferência mas sobre Alexandre Pássaro eu tenho um aviso importante aí para dar para cada um de vocês então fique ligado aí porque é uma informação imperdível opa 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 rapidinho antes de voltar com o vídeo eu tenho uma informação importante para você porque o canal do gigante Vasco está numa parceria gigantesca com a ASM Rifas uma marca que vem fazendo sorteio através de rifas de vários produtos é camisa oficial é celular e muitas outras coisas você não pode perder sabe por quê? porque a ASM Rifas está sorteando agora uma camisa oficial do nosso Vascão o novo modelo 2022 todo cheio de patrocinador aliás toda ela cheia de patrocinador do jeitinho que o jogador usa dentro de campo e você pode até mesmo colocar o seu nome ou de algum atleta que você queira e o número que você quiser não quer perder essa oportunidade? então corre aqui link na descrição no comentário fixado ASM Rifas para você participar paga um bilhete de apenas 10 reais e é claro pode comprar algumas outras vezes que não apenas uma então link na descrição corre aqui dia 6 de julho 6 do próximo mês estará acontecendo esse sorteio pela loteria federal então é um produto de qualidade é confiável então corre aqui parceria do canal do gigante com a ASM Rifas em tudo da melhor qualidade para vocês agora voltem com o vídeo e fiquem ligados porque ainda tem muita informação e aí torcedor não vai perder essa oportunidade imagina ganhar uma camisa linda do Vascão então corre aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado tem o link desse sorteio da nova parceira do canal do gigante e é uma oportunidade imperdível para você tranquilo? agora sim vamos voltar para o vídeo e falar sobre Alexandre Pássaro porque hoje pela parte da manhã tivemos essa informação que surpreendeu o torcedor Vasca através de uma apuração pelo portal de notícia vascaíno.net foi informado que o Alexandre Pássaro hoje atacante do Orlando City com 32 anos foi oferecido ao gigante da colina um atleta que tem realmente uma vasta experiência no futebol nacional e internacional vestindo a camisa de grandes clubes como São Paulo Corinthians Chelsea Milan perdão e internacional o que não falta é currículo para o Alexandre Pássaro e hoje o torcedor Vascaíno é claro sentiu ainda mais a necessidade de um atacante quando viu essa notícia se interessou tendo Raniel Getúlio e alguns outros atletas dentro do elenco para a posição quando se pensa em Alexandre Pássaro é claro que o torcedor vascaíno fica empolgado hoje ele tem 32 anos e o seu contrato está se encerrando no final dessa temporada ou seja uma negociação poderia ser facilitada diante desses motivos porém apesar de tudo isso ter acontecido da informação de um suposto oferecimento por meio de empresários a página perdão Papo na Colina através do setorista Carlos Berbert entrou em contato aí fez uma longa apuração e descobriu que tudo isso não passa de uma especulação o staff do jogador em contato do próprio Carlos Berbert com o mesmo definiu que não teve aliás perdão contato com ninguém do Vasco ou até mesmo da empresa norte-americana 777 Partners porém mesmo que ainda não haja não tenha tido perdão contato entre Vasco e o jogador ou o seu agente a informação que o próprio representante do atleta deixou bem claro é que eles estão dispostos a conversar já que o contrato do Alexandre Pácero está acabando no final desta temporada em dezembro desse ano e tudo poderia facilitar perdão o seu retorno ao futebol brasileiro ele já inclusive foi buscar novidades foi buscar informações fui apurar o fato e o Alexandre Pato de fato tem sido oferecido a clubes como até mesmo o Internacional teve o seu nome associado ao Fluminense nesses últimos dias a janela vai começar e é claro o nome dele vai circular em muitos clubes no futebol brasileiro o Papo na Corina diante dessa matéria tentou também entrar em contato com o Carlos Brasil passou uma mensagem para o mesmo porém até o momento não houve nenhum retorno sobre o possível oferecimento do Alexandre Pássaro ao clube de regatas Vasco da Gama lembrando é um atleta de 32 anos pelo Orlando City clube dos Estados Unidos da MLS nessa temporada de 2022 foram 18 partidas 3 gols e 3 assistências e no ano passado apenas 5 jogos nenhum gol e nenhuma assistência será que vale o investimento? lembrando não é um jogador barato é um jogador de bastante currículo mas é um jogador diferente quando comparado às atletas que hoje querendo ou não tem no nosso atual elenco é jogador de Chelsea é jogador de Milan é jogador de seleção brasileira quero saber a sua opinião deixe aí nos comentários se você acha válido um possível investimento no Alexandre Pássaro para esse novo período Pássaro Alexandre Pato se esmei com Pássaro Alexandre Pato nesse novo período de SAF do Vasco quero saber de você deixe aqui embaixo a sua opinião tranquilo rapaziada esse foi o vídeo se curtiu se inscreva deixe seu like compartilhe e amanhã às 7 horas da manhã estamos de volta com o nosso Acorda Vascão e a gente conta com a sua presença torcedor 7 horas e um ponto antes de você ir para o trabalho ou durante o caminho para o trabalho fique livrado nas novidades aqui no nosso canal do Gigante tranquilo? um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro saudações Vascaí é o meu pastor o meu único amor a letra é meu pastor a letra é meu pastor a letra é meu pastor a letra é meu pastor